No estádio dos Arcos, Rio Ave e Futebol Clube do Porto frente a frente no embate 61 entre os clubes. O jogo começou com polémica por causa deste lance entre Rubem Semedo e Marega na grande área do Rio Ave. Nove minutos mais tarde, Brahimi começou e concluiu a jogada que provocou o primeiro abanão da noite nas redes vilacondenses. O Argelino tinha na cabeça o golo e levou o plano à prática. Com a ajuda de Otávio, marcou o décimo terceiro da época, o décimo no campeonato. Os Dragões não demoraram a vincar diferenças no placar e o segundo golo também veio do ar. Desta feita foi Marega a fazer aterrar a bola na baliza adversária. O Maliano contou para tal com o desvio no lateral direito brasileiro Júnior Rocha. Marega e Brahimi voltaram a dar trabalho à defesa da casa, mas aqui Léo Jardim tinha a situação sob controle. Na segunda parte, os primeiros argumentos do Rio Ave. O cabeceamento de Bruno Moreira não teve a direção desejada. O remate de Gelsen Dalla não teve força suficiente para bater casilhas. Ao minuto 55, outra vez a dupla Marega e Brahimi, que só foi travada por Borev Kovic. O croata deixou o Argelino a lamentar-se. Reclamou-se novo penalti com Rubem Semedo e Marega presentes. Artur Soares Dias consultou o vídeo ao árbitro e nada assinalou. Aos 73 minutos, este remate de Filipe Augusto. Persagiu um desfacho infeliz para os Dragões em Vila do Conde. A seguir, Nuno Santos deixou um sinal do que faria pouco depois. Ao minuto 85, assistido por Gelsen Dalla, o extremo reaproximou posições no marcador através do segundo golo em cinco partidas na Liga. A poucos segundos dos 90, chegou mesmo o empate, com assinatura de Rona David. O pontapé do Brasileiro e o ressalto em Alex Telles trouxeram o 2-2. Foi também o segundo golo na prova do avançado Rio à Vista. Para o Futebol Clube do Porto, segue suaves este sábado no Dragão, às 8h30 da noite.